Bom dia vlog, tudo bem com vocês pessoal? Pra quem não me conhece aí, eu sou a Lene e vou começar mais um vlog aqui pra vocês pra quem não me acompanha, é novo por aqui eu tô num processo de emagrecimento saudável tentando uma vida aí um pouquinho mais saudável e vou compartilhar com vocês aí o meu dia de sábado hoje já é 11 de outubro, já estamos aí quase no meio do mês e o foco aqui é tentar eliminar uns quilinhos mesmo a gente fazendo treino, né? porque a gente sabe que quem treina aí ganha massa muscular então a gente não pode se basear muito na balança e é isso, vou compartilhar um pouquinho aí do meu dia com vocês espero bastante que vocês gostem já no início do vídeo, deixa o seu like pra mim porque ele ajuda bastante bora pro vídeo? tchau, 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 tchau tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, 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 tchau tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí E aí Fiz um almoço aqui bem simples Peito de frango Grelhado E esse foi literalmente E aí 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 para criar uma rotina, um hábito saudável, principalmente para a parte da manhã, quem está começando a se exercitar, ou que seja na parte da tarde também, você tem que fazer disso um hábito, você tem que ter uma constância naquilo, para que aquilo vire a sua rotina. Então, para mim, a criação de hábitos saudáveis está sendo acordar cedo, está sendo ir malhar cedo, está sendo beber água em jejum, porque eu não fazia isso antes, então eu bebo bastante água em jejum, hábito sempre acordar no mesmo horário e tentar ir dormir no mesmo horário, para eu ter pelo menos de 7 a 8 horas de sono. E aos poucos a gente vai colocando isso na vida da gente. Não adianta você querer fazer essa mudança do dia para a noite, porque o seu cérebro está acostumado de uma forma, né? Então, o ideal é que você anote o que eu quero, quais são os hábitos que vão me facilitar, qual é a nova rotina que eu posso criar para que seja benéfica à minha saúde. Então, esses são os hábitos iniciais que eu comecei, que foi acordar cedo, treinar cedo, beber água em jejum, comer mais saudável e tentar comer sempre nas mesmas horas. E eu acredito que é possível, sim, para todo mundo que deseja fazer. E inicialmente, para que isso vire uma rotina, você tem que fazer isso, já é comprovado cientificamente, pelo menos 21 dias seguidos, sempre aquela mesma rotina, aquele mesmo hábito. E aí, minha filha, com certeza o seu corpo acostuma, o seu cérebro acostuma, e aquilo vai se tornar automático. E uma prova de que isso já se tornou automático, para mim, um desses hábitos é acordar cedo. Hoje é domingo, quando eu me dei conta, quando eu olhei no relógio, era 8h30, eu já tinha tomado café da manhã, feito o café da manhã, tomado café da manhã, eu tinha tomado o banho, eu já tinha lavado o meu cabelo, 8h30 da manhã, gente. Nossa, e é muito bom. Mesmo você falando assim, amanhã é domingo, eu vou acordar tarde, o seu corpo se acostuma com aquilo. E é muito bom, gente. Eu vim fazer o encerramento desse vídeo aqui, porque eu já estou terminando de editar ele, e em outros períodos, esse seria o horário que eu estaria acordando. Então, ajuda muito a gente no nosso dia, é como se você ganhasse mais tempo, como se você rendesse mais, porque realmente o dia foi feito, né, para você fazer as suas atividades, fazer os seus trabalhos, e à noite é para você começar a descansar, né. Nada contra, gente. Tem pessoas que rendem mais à noite, tem pessoas que a rotina funciona melhor à noite, e tudo bem, você vai criar os seus atos. Eu estou falando o quê? Que melhorou aqui para mim, e que eu achava que não seria possível. E eu vim finalizar esse vídeo aqui com vocês. Espero bastante que vocês tenham gostado aí, de me acompanhar um pouquinho do sábado, os meus treinos, a minha rotina de alimentação, depois do... Eu acho que a última coisa que eu fomei para vocês foi o almoço. O meu lanche foi o que vocês já conhecem aqui todos os dias, que é o iorgot natural com aveia e uvas. E para o jantar eu fiz um sanduíche, parecido com aquele que tem já no canal, de pão. Eu fiz com pão sírio, fiz uma carninha, eu mesma fiz um hambúrguinho, e uma fatia de queijo, e foi bem tranquilo assim, nada muito pesado. E são coisas que eu estou fazendo para que a minha vida se torne melhor. Alimentação, mesmo no dia que você tem uma refeição livre, tente se manter conscientizado que você não precisa comer até passar mal. E é isso, vou terminar esse vídeo por aqui. Espero bastante que vocês tenham gostado, espero que vocês se inspirem com a minha história, com os meus depoimentos, e como tudo eu já mostrado para vocês, que vocês se inspirem para adquirir novos hábitos, novas potinhas, e que elas sejam mais saudáveis, pensando aí na sua saúde ambiental, espiritual e física. Beijo, beijo para vocês, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau!